Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês? Eu quase não, quase não, vídeo de lancheira eu não apareço. Hoje eu apareci, bem-vindos a mais um vídeo de lancheira bar café da manhã. Vou começar a preparar o café da manhã dos gêmeos e eu espero muito que vocês gostem. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo! Bom, vocês sabem que aqui todo mundo... Levem a geladeira, eu sei que tá bagunçada, mas aqui eu fui ao mercado e quem guardou foi o Ricardo. Homem, vocês sabem, né? Todo mundo aqui ama ovo, então assim, é uma proteína boa, gostosa e barata! Vou fazer dois ovos cozidos, um pra cada. Bom, enquanto o ovo vai ficando pronto, eu vou pegar aqui da Noninho e também Yakult. Eita, que o negócio tá aberto, o pacotinho. Ô, lasqueira! Gente, aqui eu vou pegar pão, inclusive vocês perguntam, Glê, por que que você guarda pão no freezer? É pra não vencer, porque como eu compro em quantidade boa, quando eu vou fazer a compra do mês, pra não ter que ficar toda vez no mercado, o pão não tem uma validade muito longa. Minha amiga comigo! Por quê? O que que você tava fazendo na tua boca, que tá aqui? O que que você tava fazendo na tua boca? Eu tava fazendo assim. Olha lá como tá tua boca no espelho. Vou colocar aqui na torradeira. Então, gente, sobre o pão, aí ele acaba não vencendo. Ele conserva. E isso eu aprendi com vocês. Desce, meu filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, então o café da manhã das crianças será esse. Vocês viram que eu fiz um pão torrado, coloquei requeijão cremoso por cima, um ovo cozido pra cada, meia banana pra cada, danoninho e o yakulti sagrado pra eles de todos os dias, pra eles todos os dias. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente. Gente, hoje dando continuidade, hoje dando continuidade a vida de lancheira. E aí, o que que eu mandaria de lancheira pra eles? Vou pegar... Não, pão de coco não. Quero pão normal. Ih, será que acabou o pão normal? Acho que acabou o pão normal. Tem esse integral. Deixa eu ver aqui. Tem o de coco. Acho que vou pegar o de coco, então. Deixa eu ver lá em cima. Bom, acabou mesmo, gente. Integral as crianças não gostam, por conta das sementes que tem. Mas, se não, eu ia fazer ou com integral ou normal. Mas, integral eles não gostam e normal acabou. Então, vai o de coco mesmo. Ó. Aí, aqui na geladeira, eu vou pegar... Eu vou pegar o patê. Aqui é patê de atum com creme de ricota. Eu vou deixar seguir o passo a passo de como faz. Patê de atum. Vamos precisar de uma lata de atum em óleo. Vamos tirar todo o óleo. Colocar 3 colheres de sopa de creme de ricota. Cenoura ralada a gosto. Cheiro verde a gosto. Orégano a gosto. Pronto, nosso patê já está pronto. Vou colocar pão integral na torradeira. Agora é só colocar o nosso patê em cima do pão. Este lanchinho fica maravilhoso. Para mais receitas, me siga no YouTube. Tem bem pouquinho, então eu vou acabar, finalizar com isso aqui. Gente, eu vou colocar no prato mesmo, porque eles vão comer aqui. Mas é como se fosse a lancheira, essa parte, tá? Era o que eu mandaria na lancheira. Aí, o que eu iria fazer? Eu ia embrulhar no papel alumínio. Mas como eles vão comer aqui, então eu acho que não tem necessidade de ter que embrulhar. Mas fica de dica para vocês também. Ó, pão de coco, mas pode ser o pão normal. Esse patê, gente, é maravilhoso. E é saudável. Como tem bem pouquinho, então eu vou espalhar bem. Para dar para os dois. Ó, este pão eu não ia colocar naquela... Naquela taparazinha com formato de sanduíche, porque este pão é maior do que o pão normal. Então eu iria embrulhar no papel alumínio. Ó, aí, o pão... Opa. Deixa eu pegar aqui, tá aqui em cima. Uh! Precisa arrumar certinho ali. Aí, ó, o pão já tá ótimo, né? Pão com creme de ricota... Creme de ricota, não. Patê de atum com creme de ricota. Aí eu mandaria uma bolachinha. Então seria uma lancheira bem nutritiva também. Lembrando que eles já teriam tomado café da manhã em casa. E para quem pergunta se eu faço na mesma hora o café... Gravando para vocês o café da manhã e a lancheira, não. Tanto é que hoje é outro dia. Então eu dou dicas de café da manhã e também de lancheira. Eles ainda não voltaram para a escola. Mas quando eles voltassem, hoje seria um dia que eu mandaria isso. Linha embrulhar no papel alumínio. Colocaria essa bolachinha. E uma água ou um suco. Gente, então é esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam isso para ver que vocês vão amar. É maravilhoso. Depois tem a bolachinha que eles vão comer. O café da manhã é mais reforçado. E aí a lancheira é algo também... Não é tão reforçado como o café da manhã. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like. Se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito. De me seguir no Instagram, que eu estou em tempo real com vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Deixa o pessoal. Tchau. 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 Tchau.